A Defesa Civil alerta sobre os riscos de desabamento. Apesar da cerca, muita gente se arrisca ao tentar fazer fotos. Mesmo com todo o isolamento e todos os avisos de perigo, ainda tem gente que chega à beira da falésia do Cabo Branco para tirar foto, admirar a beleza de João Pessoa e corre o risco de ter o mesmo destino que este ciclista. Na manhã de quinta-feira, ele parou na beira da falésia para fazer uma selfie, perdeu o equilíbrio e acabou caindo de uma altura de 6 metros. Quase foi pelo penhasco de mais de 20 metros de altura. Isso aconteceu por volta de 5 e meia da manhã. Só duas horas depois, alguém visualizou o jovem no barranco e chamou o corpo de bombeiros. Segundo ele, ele estava de bicicleta, desequilibrou, caiu. Uma segunda pessoa levou a bicicleta dele e aí ficou aí sem socorro durante todo esse tempo. O risco da falésia é alto, segundo a Defesa Civil de João Pessoa. Por isso, o órgão isolou a área com arame farpado. Mas parece que a busca pela selfie perfeita vence até o medo de se machucar. Infelizmente, a prática ainda continua, a gente pode observar. Estão rompendo os arames para fazer essas fotos próximas à barreira e é um risco. Então, a pessoa que se acidentou ontem, infelizmente, ela assumiu esse risco para si, porque não obedeceu as placas de sinalização, a cerca de arame e chegou até próximo e foi exatamente isso que ocorreu, se acidentou. As fortes chuvas deste ano pioraram ainda mais a situação da falésia. Lembrando que isso é uma placa de asfalto, ela está suspensa, né? A sensação que você tem é de segurança, mas não é porque está descalçado embaixo. E provavelmente foi exatamente isso que ocorreu com essa pessoa de ontem que se acidentou. Manter a segurança na área tem sido um desafio para a Defesa Civil, que de tempos em tempos tem que refazer a cerca, seja por conta da degradação natural da falésia, seja pela ação dos vândalos. O objetivo é evitar que cenas como esta venham a se repetir. Tem que ter cuidado.